Pessoal, mistério, esse cachorro nosso aqui, quando a gente deixa ele entrar aqui por lado aqui... Oh, Beethoven, vem! Só um pouquinho. Quando a gente deixa ele entrar aqui nesse reservado próximo à cozinha, ele já vai pegando o osso e ele traz pra cá. Quer ver? Vem, Beethoven! Só um pouquinho então, hein? Pega o osso! Vem, só um pouquinho. Pega o osso! Não, vai lá! Pega o osso! Pega o osso! Vai lá pegar o osso! Vai lá pegar o osso! Pega o osso! Olha lá, ó! Ele só vem pra cá se ele trouxer o ossinho dele. Então, o prazer do Beethoven é ficar aqui na porta da cozinha roendo o ossinho dele. Então, pode faltar água, comida, mas não pode faltar o ossinho dele. E a maior distração desse cachorro é ficar roendo esse osso. Dá um Feliz Natal, hein, Beethoven, pra todo o nosso público. Pessoal, Feliz Natal e um próspero ano novo. Vamos orar a Deus que o Brasil continue uma democracia forte, com liberdade de expressão, com o direito de ir e vir, trabalhar, progredir. Enfim, felicidade, saúde, ordem e progresso é o que queremos. Vamos ver... Vamos ver.